Bom, antes de mais nada, agradecer a Comissão de Defesa dos Animais, da Ordem dos Advogados do Brasil, a ordem sempre à frente de tudo, e o tema é sobre justamente os maus-tratos aos animais. Em havendo maus-tratos, já que a fonte da defesa dos animais é constitucional, integrando o meio ambiente, no artigo 225, então a ideia é conversar com os presentes, como denunciar, como levar à frente, uma vez que todos os crimes ambientais são crimes de ação pública incondicionada, ou seja, o Estado tem por obrigação perseguir aqueles que cometem esses ilícitos. Dentre os ilícitos, a agressão aos animais. A sociedade está sempre aprimorando as suas leis e sempre passando pela conscientização daqueles que integram o tecido social, da necessidade de se adequar à conduta de modo a não ofender esses, no nosso caso, bem jurídico tutelado. Então, há sempre a necessidade de aprimoramento, principalmente das leis penais. Todas aquelas pessoas que tenham conhecimento de agressão, de maus-tratos a qualquer animal, devem sempre procurar denunciar. Em se tratando de crime, chamar a polícia, explicar o que está acontecendo, ou, se não for possível, levar o caso ao conhecimento do Ministério Público. Hoje, em Santos, nós temos algumas entidades que lutam pelos direitos dos animais. Essas entidades também são aliadas em sendo levadas, se não quiser levar ao conhecimento da polícia, ao Ministério Público, não querendo se envolver, que leve o sofrimento do animal a uma dessas entidades que, certamente, elas saberão o que fazer. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da UAB, da Subseção Santos, para tratar de um tema tão interessante, que é o maus-tratos aos animais. E, nessa noite, a gente vai abordar o tema, ensinando às pessoas o que é o crime de maus-tratos, como denunciar o crime de maus-tratos, qual o procedimento da lei em relação aos maus-tratos, como os tribunais e as leis evoluíram na causa animal. Eu espero contar aí com a presença de todos nesse evento, que vai ser muito importante em termos de defesa animal. Sim, interessante que a palestra vai ter um cunho bastante prático, eu vou abordar bastante casos práticos, porque eu atuo no GECAP, que é o Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e Parcelamento do Solo em São Paulo, e a gente aborda e recebe muitas denúncias de maus-tratos. E a gente tem uma abordagem bastante, assim, de ir ao local em que está acontecendo o crime de maus-tratos, de orientar as pessoas, para ver se comprova o dolo. E esse trabalho é bastante didático, é bastante pedagógico. Então eu vou passar essa experiência de São Paulo para Santos, porque eu sei que aqui também se enfrenta bastante esse problema dos maus-tratos aos animais, para ajudar no enfrentamento da questão. Tem muito crime de maus-tratos, mas infelizmente as pessoas muitas vezes, elas divulgam em mídias, redes sociais, Facebook, grupos de WhatsApp, mas elas não registram formalmente o crime de maus-tratos. Então nem todo crime de maus-tratos chega ao conhecimento das autoridades competentes, o que é lamentável. Então a gente quer mudar esse cenário, a gente quer estimular o cidadão a denunciar mais, a gente quer ensinar o cidadão a denunciar para que o crime não fique impune. Esse que é o objetivo. A gente tem um dito, realmente, de coco. Sestinha, é muito boa. Então eu vou fazer o suficiente um exemplo. A gente vai ouvir uns. A gente vai ver dan o conhecimento. D plutôt que ficam juntos vinh itam! E agora nós vou aceitar o teu guile anxiety. E eu vou deixar isso. E aí vou deixar eles. E aqui ele vai me ajudar a ter presidente.